Vamos cantar numa só voz, vamos cantar pro mundo inteiro nos assistir através da internet, assim ó A felicidade está em nós, vamos cantar numa só e viajar, viajando assim ó Nesta canção, vamos colher Colheremos na melhor idade, os frutos da maturidade, guardaremos aqui ó No coração Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade, a real felicidade Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade, a real felicidade Sabe por quê? Temos Deus no coração, por isso nunca estamos só Jesus é a força, Jesus é a força que existe em nós Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade, a real felicidade Que bom que vocês vieram, uma olha pra outra, uma olha pro outro e fala assim ó Amiga, amigo, que bom que você veio Aê Que bom que você veio Que bom que estamos chegando Mais um Natal E todo mundo aqui reunido Por isso Eu quero que vocês agora Convide alguém que está do teu lado pra dançar O Baile da Saudade Como é que você veio Obrigado.